Olá pessoal do 100% Motor, como estamos sempre em cima da qualidade, vocês vão ver a qualidade de peça que está no mercado, mesmo peça original da Amarok, o trocador de calor, a qualidade é tão deficiente, a espessura tão fina da parede, onde vai o anel de vedação do trocador de calor, que ele rompe e acontece o que? Vaza água para fora do motor. Você fica pesquisando onde está vazando a água, olha se remangueira alguma coisa, é uma coisa comum acontecer, é o quarto carro que te acompanha a troca dessa peça, não é admissível, um carro com 70 mil quilômetros, 60 mil quilômetros, tem que trocar essa peça, qualidade exigida, você que tem que reclamar, o mercado tem que ficar em cima disso aí, não pode uma peça dessa durar tão pouco, plástico pode ser usado, mas com qualidade, acompanhe só o estado dessa peça, e não é um carro só não, são 5 ou 6 carros que já vi comentário, eu acompanhei 4 carros com o mesmo problema, deficiência de material, qualidade negativa.